Música Nós abrimos esse segundo bloco também falando sobre vacinação. Tupan já vacinou mais de 22 mil pessoas contra a gripe e a campanha segue aberta para toda a população, na cidade e também nos distritos. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a campanha nacional contra a gripe e influenza continua aberta para toda a população, em todas as unidades de saúde do município e dos distritos de Parnaso, Universo e Varpa. A Secretaria divulgou que já foram vacinadas 22 mil 262 pessoas contra a gripe comum em Tupan, representando aproximadamente 33% da população. O Secretário Municipal de Saúde, Miguel Ângelo De Marque, reforçou o convite aos tupanenses e explicou que as unidades estarão à disposição de todos, de acordo com a quantidade de doses disponíveis. Segundo o secretário, Tupan recebe as doses do imunizante de pouco em pouco, podendo ficar alguns dias sem estoque, aguardando novas doses serem enviadas pelo governo do Estado. Para se vacinar contra a gripe comum, é preciso apresentar na unidade de saúde o cartão de vacinação comum, RG e CPF. Também é preciso apresentar o cartão de vacinação contra a Covid-19, caso já tenha recebido alguma das doses e aguardar no mínimo 15 dias de uma dose para outra. A vacina da gripe ficou um pouco esquecida devido à questão da Covid, mas é extremamente importante que as pessoas procurem as unidades de saúde para se vacinar. Lembrando que é aberta a qualquer pessoa, não precisa mais ter uma faixa etária, estar dentro de um determinado grupo. Qualquer pessoa pode procurar uma unidade de saúde e se vacinar contra a gripe. É muito importante. Tupan já vacina há mais de 20 anos, assim como todo o Brasil, as pessoas contra a gripe. E não deixem de se vacinar porque a gripe é uma coisa, a Covid é outra. A pessoa pode ter gripe, achar que são sintomas de Covid, precisar em uma unidade de saúde, ao hospital e pode acabar de fato se contaminando. Por isso, tem a vacina da gripe que é segura, já está testada, comprovada, não tem problema nenhum e a pessoa deve se imunizar. E vamos agora ao boletim da Covid. Tupan registrou mais 14 casos positivos, nós temos 54 pessoas no chamado período de transmissão e uma ocupação da UTI de 67%. Esse número subiu após a desativação de 5 dos 15 leitos que estavam instalados na Santa Casa. Acompanhe. Foi divulgada a nova atualização do boletim epidemiológico e a boa notícia é que mais uma semana sem registro de novos óbitos por coronavírus nas últimas 48 horas em Tupan. O boletim também registrou mais 14 novos casos positivos e outros 37 suspeitos foram notificados e passarão por exames. Até o momento, a Prefeitura realizou um total de 28.126 exames, com 8.860 casos confirmados, sendo 54 ainda em período de transmissão. Ainda segundo os dados, Tupan tem a triste marca de 251 pessoas que morreram de Covid desde o início da pandemia. A taxa de ocupação dos 15 leitos de UTI está em 67%, com 9 leitos ocupados, sendo 7 pacientes de Tupan e 3 da região, 1 morador de Bastos e 2 de Acre. A taxa de ocupação dos 20 leitos clínicos de enfermaria está em 35%, com 7 leitos ocupados por 5 pacientes de Tupan e 2 da região, 1 morador de Bastos e 1 de Herculândia. Bom, os números são positivos, eles começam sempre a diminuir, todo início, final de semana, a gente vê que há uma estabilidade e depois uma diminuição. Mas, continuamos registrando casos. 14 casos positivos, mais de 50 pessoas que ainda estão em período de transmissão. Ou seja, as novas pessoas que adquiriram a doença e aquelas pessoas que ainda estão no período chamado de quarentena, que podem transmitir caso não fiquem em casa. Além disso, a UTI tem uma ocupação alta, mesmo tendo diminuído, ou seja, nós tínhamos 20 leitos sendo utilizados que chegaram a estar com 100% da ocupação. Diminuiu e agora foram desativados 5 leitos. Por que desativar? Porque é um custo alto manter um leito preparado de UTI com equipamento, profissionais, sendo que houve uma diminuição. Então, como diminuiu os 5 leitos, 25%, o número de ocupação acabou subindo, está em 67%. Mas é um número alto, são pessoas ainda que estão internadas por problemas da Covid. Então, enquanto tivermos uma pessoa internada por problemas de Covid na UTI, é preciso toda a atenção da população. A vacinação avança e aí nós vamos ter bons números no futuro. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã em região com Gisele Maçoca. Olá, Rogério. A sexta-feira em Tupã será ensolarada, mas com as temperaturas amenas aqui no município. O céu vai permanecer claro e sem nuvens. Segundo o Climatempo, a mínima será de 13 graus e a máxima pode chegar até os 29 graus no período da tarde e não chove. Na cidade de Pompeia, o sol também aparece e o dia segue com o tempo aberto. Apesar da presença do sol, o dia segue meio fresco. A mínima prevista será de 10 graus e a máxima não passa dos 28. Em Quintana, o tempo segue bem parecido, Rogério, com a presença de sol e sem nuvens. O dia também amanhã se fresco, mas esquenta ao longo da tarde. O tempo segue aberto, sem previsão de chuva. A mínima será de 14, com a máxima em torno de 29 graus. E eu fico por aqui e volto amanhã com as informações do tempo para o seu final de semana. Até lá! Encerramos assim mais uma edição do TV Câmara Informa. Obrigado pela sua companhia. Continue acompanhando a nossa programação. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho